Toda hora eu te olho, tu não para de me olhar Tô querendo te empurrar, tu tá querendo sentar Eu já vi o final, que isso daí vai dar Depois do baile, o meu pauta Xereca vai se encontrar Depois do baile, meu pauta Xereca vai se encontrar Xereca vai se encontrar Toda hora eu te olho, tu não para de me olhar Tô querendo te empurrar, tu tá querendo sentar Tô querendo te empurrar, tu tá querendo sentar Eu já vi o final, que isso daí vai dar Eu já vi o final, que isso daí vai dar Depois do baile, o meu pauta Xereca vai se encontrar No toque da produção é o de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo É o Henrique de São Mateus, da moto machuca chata Da moto machuca chata É o Henrique de São Mateus, da moto machuca chata Toda hora eu te olho, tu não para de me olhar Tô querendo te empurrar, tu tá querendo sentar Eu já vi o final, que isso daí vai dar Eu já vi o final, que isso daí vai dar Depois do baile, o meu pauta Xereca vai se encontrar Depois do baile, meu pauta Xereca vai se encontrar Xereca vai se encontrar Toda hora eu te olho, tu não para de me olhar Tô querendo te empurrar, tu tá querendo sentar Eu já vi o final, que isso daí vai dar Eu já vi o final, que isso daí vai dar Depois do baile, o meu pauta Xereca vai se encontrar No toque da produção é o de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo É o Henrique de São Mateus, da moto machuca chata Da moto machuca chata E o Henrique de São Mateus, da moto machuca chata Da moto machuca chata